Todos os anos existe no Estado uma campanha de destinação de parte do Imposto de Renda para o chamado FIA, que é o Fundo para Infância e Adolescência. A campanha, assim como outras ações do fundo, tem surtido efeito, já que o saldo do FIA no Estado acumulado é de 360 milhões de reais. Mas o uso efetivo desses recursos é questionado pelo Fórum Estadual de Defesa da Criança e Adolescente. O assunto foi alvo de audiência pública hoje em Curitiba. A audiência surgiu após denúncias chegarem à Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da Assembleia de que recursos do FIA, o Fundo para Infância e Adolescência, não estão sendo utilizados na totalidade para ações de defesa aos menores de idade no Estado. Que o fundo estadual, que é da Criança e Adolescente, não está sendo usado para atender os programas. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a previsão de recursos para 2015 do FIA para o Paraná era de 110 milhões de reais. Deste total, 70 milhões já foram liberados para ações em defesa da infância e da adolescência. Mas o governo admite que sobra dinheiro com relação a anos anteriores, pelo que chama de dificuldade de execução. As licitações são frustradas, obras são paralisadas por fatores que são alheios ao governo ou circunstâncias que são imprevistas e esses recursos acabam não sendo utilizados. O Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente questiona os números. Denuncia que somando os recursos do FIA deste ano, com o acumulado de 2013 e 2014, são 360 milhões de reais disponíveis. E que deste valor, apenas 1,85% ou 6 milhões e 700 mil reais foram usados, executados de fato. Temos um cenário de baixa execução dos recursos do FIA, já nos últimos anos. Só no primeiro quadrimestre de 2015, dos mais de 360 milhões de reais disponíveis no fundo, houve uma execução de 1,85% apenas desse recurso. Mas a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social garante que recursos do FIA só são utilizados para ações em defesa da criança e do adolescente. O recurso para ser aplicado dentro deste fundo, ele depende previamente da análise e deliberação deste Conselho. E dentro da Secretaria, esta regra prevista na legislação, vem sendo aplicada regularmente. Já o Ministério Público vai além. Cobra que acima dos recursos do FIA, o Estado tem que prever dinheiro no orçamento anual para a defesa da infância e juventude. Embora nós tenhamos, sim, recursos do fundo, da infância, que devem ser aplicados nesses programas específicos, há que se cuidar do orçamento do Estado com a canalização dos recursos para as políticas sociais públicas. Obrigado.